Fala pessoal, beleza? Samanky pra mais um vídeo. Estou aqui no BF4 pra fazer um vídeo pra vocês. E agora eu estou conseguindo jogar, né? Porque eu comprei alguns upgrades no PC, né? Então vamos lá. Vamos jogar de AEK. Vamos pegar a AEK971. E vamos... Só isso mesmo, né? É o que tem. Vamos lá, né? Tem um trilho aí se eu precisar de alguma coisa. Vamos meter bala ali. Não vai adiantar nada, obviamente. Revive. Não! Não, cara. Um cara aqui atrás, ó. Mano, para, velho. Obrigado. Aleluia! Bom, AEK é aquilo, né? É. É aquilo. A AEK é foda. Vamos... Não, velho. Porra. Vamos meter granadeira ali. Não vai adiantar nada. Vamos... Reviver. Deixa eu reviver, desgraça. É, acertei só, né? Mas matar que é bom, nada. Eliminado. Obrigado. Não, velho. Já jogou uma luzinha. Ué, mas agora tá podendo ou não? Peguei mais um. Essa AEK é muito boa, velho. Pode ser o mais ruim que se for. Só que a AEK é a AEK. A AEK é... Ela consegue fazer o cara mais ruim do mundo jogar bem. Não! Tá que pariu, velho. Obrigado. Mas não vai adiantar, porque eu vou morrer aqui. Não, não morri como? Não sei, mas beleza. Vamos ficar aqui pronto pra reviver? Enquanto eu recupero vida? Não, não vamos, não. Vamos tacar uma flecha aqui. Agora você morre, porra. Porra nenhuma. É só que essa arma é ruim por causa da distância dela, né? Ela não é tão boa quanto uma Scar, por exemplo, na distância. Não, velho. Não, vai. Mete uma balaça ali. Putra ali. Isso, moleque. Pelo menos deu um dano. Ah, é a CWR, velho. Beleza, a CWR é aceitável, mas ela também é bem pelãozinha. Eu não vou ficar chorando, obviamente, por causa de arma, né? A AEK é balanceada. A AEK não é. A AEK não é nem um pouco balanceada. Tá desgraça aqui. Não dá pra entender. Não, não... Mas agora que você foi falar, velho, pra me tirar a porra do flash... Retira a gadá, velho. Agora que você vai falar? Pô, que tem nego atrás, velho. Não dá. Porra. A AEK 971 aqui. Mano. Ai, cara. O spawn desse jogo é horrível no Team Death Matter. Você nasce na frente do... Tipo, ao invés de você virar pelo menos na frente do cara que vai te matar, não. Você vira de costas pra ele. Daí é impossível, né, velho. Não tem como uma coisa dessa. Mano. Ai, eu já tenho nego aqui. Deixa eu meter uma granada aqui, pelo menos. Não, não, velho. Não, cara. Obrigado. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá. Ah, se foder. Mete uma granada aqui. Ok. Vamos jogar Mad Kit. Não sei por que eu tava jogando sem média, né. Tava lá jogando com a porra da M&M 230 lá. Que não é ruim. Aqui nesse mapa. Mas também não é perfeito. Revive. Sempre tentem reviver seus amiguinhos 100%. Só que não arrisquem. Porque os caras tomam o seu revive. Vamos jogar uma comédiazinha aqui. Vamos jogar uma maicada aqui. Ah, que absurdo que é essa arma. É. Não, tudo bem, velho. Não. Não, tô vivo, tô vivo. Como assim? Tá bom, né. É. 6 barra 19. Granadinha aqui. Ah, não, velho. Eu não sei como eu não morri. Aqui eu sei que o nego vai matar. Mas vamos tentar, né. Vamos tocar um kit médico aqui, ó. Sabia, mano. Com certeza que aconteceu isso. Vai, revive aí, cacete. Aí, mano. O cara não revive, velho. Obrigado. Caramba. Achei que não ia me reviver. Não, né. Óbvio que não. Vivendo. Ah, essa porra aqui, velho. Sou flã o cacete. Sai daí, rapaz. Não é conquista pra você ficar usando essa merda. Nem é conquista, nem negoza. Puta merda. Sério? Olha isso. É fogo, moleque. Fogo no rabo aqui, sem dó. Kit médico. Tem o que eu fazer aqui? Não tem nem granada pra ver. Mano. Ai, cara. Puta que pariu. Os negros tão apanhando aqui, velho. Não tem... Continua. 6 barra 20 agora. Beleza. Vamos... Vamos cramar uns neguinhos aqui pra... Pra meter bala. Ah, tem um cara deitado que é em algum lugar aqui, velho. Deixa eu... Tomar uma granada aqui. Tem alguém aqui... Deitadinho esperando. Tem que achar quem é o cara. Tem um sou flã ali. Só que eu não vou conseguir. Nem vou tentar destruir. Vou entrar no meio do fumo aqui, do Snoop Dogg. Tentar achar aqui mais uns carinha aqui. Não tem mais granada, né? Me fudir. A Eki aí fazendo a gente jogar um pouco melhor. Vamos lá. Vamos jogando. Tá, tem um cara ali. Revive, revive, revive. Obrigado. Jogou fumaça pra fuder com a minha mira agora. É, fudeu com a minha vida. Eu gosto de jogar fumaça no modo conquista. Ele é uma calopsita berrando aqui em casa. Calopsita berrando aqui sem... Sem dó. Então, eu prefiro usar fumaça no modo conquista. Por exemplo, eu tô dominando a base e jogo fumaça pros caras não me ver, tá ligado? Até é mais fácil. Não, cara. Hoje não. Vou jogar um kitzinho aqui. Já meteram a porrada ali no... Ué. O cara bugou, véi. Reload. No BF3 o reload era diferente, né? Era tipo, ela tirava o carregador com o outro carregador e botava ele, tá ligado? Era uma da hora. Ficou mais genericão agora. Vamos botar o... Eu não vou ficar enrolando muito pra... 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 Reviver, porque... T-Death Match é mais frenético. Então, pra mim levar uma bala aqui sem dó... Tá. Beleza, né? Beleza. Tá. Tem muito nego aqui, véi. Vou granadar. Vamos ver se pega algum. Pega algum. Isso. Pelo menos um. Sinalizador de mão. Pra que que eu vou usar isso? Olha, eu juro que eu vi a porra dos fios, véi. Eu vi os fios, só que eu não... Eu só ouvi tarde demais. Quando eu ouvi, explodiu. Bem na hora que eu ia ver o negócio, explodiu. Nossa, a supressão dela é alta demais. Ela... Ela acaba a bala muito rápido. Vou ter que jogar de AK-12 pra... Pra ela funcionar melhor. Nossa, também tem muito nego. Granada, vai. Pega um pelo menos um. Revive. Tá. O cara levou dois com um R, que é foda. Ai, ai. Sinalizador de mão. Vamos ver pra que que essa bosta que serve. Pra que que eu vou usar isso, véi? Pra mim piscar o rabo, tá ligado? Pra botar no rabo e piscar o bagulho. Não tem, véi. Tipo... Eu não sei se isso aqui marca alguma coisa no mapa. Sei lá. Se marcar ainda é tudo bem, mas... Nem assim. Sei lá, o que que eu vou marcar? Botar um kitzinho. Vamos esperar. Não! Não faz isso, filha da puta. Caralho, que bosta, véi. Nem era pra ter pulado, o cara pulou, véi. Tá, tem um cara ali. Vamos baixar. Vamos ficar na paz, esperar com calma. É, com calma ou cacete? Eu quero matar nego. Tá, então agora dá pra mim dominar aqui. É que isso aqui é modo conquista, né? Nossa, isso aqui é modo conquista, mano. Caralho, agora que eu tô vendo aqui, tá tão frenético. É, tá tão frenético que eu tô achando que é team deathmatch, bagulho. Mas não, é modo conquista mesmo. Não, modo... Nossa, mano, eu tô confundindo. Por isso que eu tô vendo... Sei lá, que eu tô tão acostumado a jogar modo conquista agora... Que eu até confundi. Tá, vamos mudar um pouquinho? Eu vou jogar a Descaragar, que essa arma eu acho linda. Cadê minha mira Kog? Mira... Não, a rolo. Eu quero a rola. Cadê a rolo? É, essa que eu quero, mano. Só que não tá desbloqueando o bagulho. Tá, eu vou usar uma cobra aqui. Melhor coisa que eu uso. Aqui eu vou pôr a... Vira laser. Beleza. Dá Spawn, é isso aí. A Sky eu acho ela muito boa também, porque ela tem um dano absurdo. Tipo... O dano dela é bem alto. Só que você tem que acertar os tiros, né? Se você acertar os tiros, tudo bem. Você conseguiu. Mas se você não acertar os tiros, não é legal. Vamos ativar o sinal aqui. Não, velho. Porra. Que daninho de você aqui? Ah, velho. Puta essa... Ai, caramba. Eu só não acho a Rex tão boa assim, porque a frequência é horrível, tá ligado? Só que o dano dela é... Nossa. Eu prefiro usar pistolas menores como essa. Eu acho mais eficiente pra mim. Vou jogar um sinalizador. Não sei pra que que eu vou jogar, mas beleza. Tá. Quase tomei no rabo aqui. Não tem o que fazer aqui, cara. Vou jogar outro sinalizador. Vamos jogar sinalizador, porra. É, vai ficar clarinho aqui, essa merda aqui. Pra que serve essa bosta? Tá. Nem com a Ek aqui eu consegui matar o cara. Nem com a Ek. Acho que... Aqui foi, né? Um, um. É, só um mesmo. Quero desbloquear a mira rolo logo. Porque é o meu conjunto favorito. Vou colocar aqui o sinalizador. Não sei pra que. Ok, matei mais um. Serviço escaragã. Vamos, vamos me reviver. Ah, velho. Eu fui reviver o cara. O bagulho explodiu. Tá bem, né? Que eu não revivi. Porque ia dar kill pros caras. Nossa, veio uma cadeira voando ali. Pacote de ouro. Tem que vir. Tem que vir, mano. Minha, minha, minha... Tem que vir silenciador de sniper. E tem que vir alguma skin da hora. E 200%. Vai ficar bom. Você vai pro inferno. Vai. O que, rapaz? Tá achando o que? Vamos lá. Tem mais alguém aqui? Que vai brincar um pouquinho? Tem. Tá, vou tentar flanquear. Ah, não vai dar. Ah, não vai dar. Não vai dar. Ah, é que BS Scar não tem como. Aqui, acho que eu ganhava se eu tivesse com a Ek. Só que eu não gosto de Ek. A Ek é muita pelona. Vamos abrir. Obrigado. Nem vamos abrir. Vamos abrir depois. Jogar um kit médico. É... Pra nada, né? Porque eu vou sair. Luz tática é legal porque eu não deixo o cara ver, né? Isso aqui é... Eu acho que é por isso que serve, né? Só que ele dá um ponto de mira pro oponente. Por exemplo, ele vai mirar naquela luz. Vamos jogar a sinalizadora ali. Pra aqui eu não sei, mas vamos jogar. Vamos voltar. Vamos na calma. Tá. Vamos reviver. Revivir um. Atacar o kit. Se fosse desse cara, DJI, é que não ia ser tão bom aqui, ó. Porque os caras tão longe, véi. Vamos jogar um sinalizador. Não sei pra quê, mas vamos jogar. Isso aqui não serve pra nada, mano. Nossa, que lindo. O cara foi chocado, véi. 100%. 100%. 100%. 100%. Vai, 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 vai. Beleza. Tá servindo, né? Estou sendo um pouco útil. Vamos ver o que vem nisso aqui. Que eu já abri. Vamos abrir isso aqui. Vem vir meu silenciador, hein? Puta que pariu, mano. Eu nem tenho SR ainda, mano. Nossa. Ruim, cara. Ruim pra cacete, mas beleza. Tá valendo. Vai, 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 vai. É, a E.K. aqui seria insano. Né, mas não dá porque neguinho atrás é foda. A SCAR, ela é melhor pra mapa, mapa aberto. Esse aqui não é muito, muito forte da SCAR, mas eu quero bloquear minha rolo, véi. Não quero brincadeira. Deixa eu renascer, por favor. Vou pegar uma, uns kits aqui. Vamos tentar incendiar o rabo de alguém aqui também. Não deu certo. Tá, vamos, vamos. Não matem a... Não dá. Eu precisava de algo instantâneo, né? Mas é tudo proibido nesses servidores aqui. Os caras choram demais. Os caras deviam proibir a E.K. Os caras proibir a E.K. ia ser lindo. Olha. Ganhei uma nova... Nova skin. Vamos ver o tonal. Interessante. Parece agora aquela arminha de CSGO que é igual essa, né? Porque eu nem jogo CSGO porque eu não tenho jogo, né? Mas... Não, cara. Como assim eu não matei? Deu até de hitmaker no negócio? Levei um pelo menos. Ah, não, véi. Não dá. Essa vida é de noob aqui. Tem um cara ali, ó. O foda dessa luz tática é isso. Você mira e aí você dá o ponto de visão pro cara. Nego de sniper ali que eu já vi. Eu não vou me arriscar. É, ó. Tá todo mundo morrendo aqui. Eu vou esperar o cara atirar. E eu vou correr. Tira. Obrigado. Agora eu corro. Tem outro. Esse aqui é foda. Obrigado. Vai, vai. Não. Fiz cagada. Doze não, cara. Pelo amor de Deus. Ah, é, ó. Como que eu fiquei vivo ainda nos dois segundos? Eu não sei como, véi. É... Nego atrás, tá ligado? Eu não sei como... Como deu certo. Eles estão dando bala. O que vocês acham que ele vai fazer? Ele vai dar beijinho? É, isso aqui é uma guerra, rapaz. Mano, se aquele cara não tivesse me visto. Ia ser legal. É, mas não deu certo. Mas é isso aí. Não deixei esse vídeo por aqui. Já deu meia hora de vídeo. Que eu vou ter que editar e tal. Mas é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Falou. Até mais. E aí Então, vamos lá.